Olá, bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Na alegria do nosso coração, nos encontramos com Nossa Senhora. E sabemos que o coração da mãe também se alegra ao nos receber. Maria é a nossa advogada, protetora, é a nossa medianeira. Ela que alcança de Deus graças e luzes para nós. Meu irmão, minha irmã, na companhia de Nossa Senhora, é bom estar. Porque ela sempre nos leva para Jesus. Todas as atitudes de Nossa Senhora, seus gestos e seus olhares, nos mostram o Filho do Deus vivo, nosso Redentor, Jesus Cristo. E hoje no nosso programa nós falaremos sobre Nossa Senhora da Natividade, um título especial da Virgem Maria. Nossa Senhora da Natividade, uma curiosidade para você, é a padroeira e protetora das costureiras, além dos cozinheiros, dos destiladores, dos fabricantes de alfinetes e panos e da hospedaria. Isso porque Nossa Senhora nasceu em um lugar simples, no seio de uma família simples. Ali, certamente, foi envolvida por Ana, sua mãe, a quem muitos chamam de Senhora Santa Ana, em respeito àquela que gerou a criatura imaculada concebida sem pecado. Maria foi envolvida nos panos de amor por sua mãe e por São Joaquim. Maria traz ao mundo já a prefiguração do nascimento de Jesus. Ela é a nova Eva. Por ela, Deus inaugura um novo tempo, uma nova história. Em Maria nós encontramos a flor do bem. Há sempre uma música que nos relembra, da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Foi por ali que Nossa Senhora se tornou a luz a nos indicar a verdadeira luz, que é Jesus. A luz que reflete a luz. Maria muitas vezes é comparada, na sua natividade, à figura da lua, aquela que reflete o sol verdadeiro, que é Jesus. Como é bom sabermos que Nossa Senhora olha e intercede por nós. Busquemos nela, que é o reflexo do coração materno de Deus, a nossa esperança, a nossa salvação. Que Nossa Senhora continue a interceder por nós, porque com ela nós caminharemos para Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa salvação. E em Maria temos essa garantia. Estamos admirando Maria, mas contemplando nela a ação de Jesus, o próprio Filho de Deus. Até breve, até o nosso próximo encontro, porque nós já chegamos ao final deste programa. Eu me despeço de vocês. Muita luz, muita paz para o seu coração. Até mais. Muita luz, muita paz para o seu coração. 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 O que é isso?